Amigos, 4-3-3 ontem deu muito bom pra gente, então vamos continuar com ela. Pra quem não tá ligado, os Tots saíram e agora a gente tá no momento de Tots da Premier League. Tem Ralandinho, tem De Bruyne, tem Rashford, tem vários jogadores, tem até o Gabriel Martinelli que eu vi. Só que o Gabriel Martinelli, não sei se ele tá aqui no draft ou se é nos outros modos do FIFA. Começar aqui com o backhand, que é uma cartinha muito boa. E por favor, venha Ralandinho, venha Ralandinho. Cara, molho o Kane, maluco. Bom, eu acho que saíram vários Tots, né? Não só os 11 que geralmente saem. Porque eu vi lá os 11, mas o Kane não estava lá. Então deve ter saído mais Tots, eu que tô perdido mesmo. É que eu tô viajando, eu tô meio por fora, mano. Eu sei que saíram, eu sei que saíram os 11. Mas aqui, ó, o Harry Kane tá aqui, então ele ganhou Tots, dedicação alta no ataque na defesa. 5 de perna ruim, tá? Joga de S.A. também. Cara, a finalização dele é quase 99, então o cara é brabíssima finalização. Condução é boa, passa é bom, o ritmo é bom. E o físico também é ótimo, só a defesa que não é tão boa. Rapaz do céu, o Harry Kane, o furacão Harry Kane. Vamos ponto esquerdo, hein? Vini Júnior veio aqui pra fazer a festa e vai vir pro time. Essa cartinha aqui do Vini também é muito boa, velho. E agora eu fui de meio campo ofensivo. Rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal aí também pra dar aquela força, beleza? Vamos embora junto nessa. Fekir vai entrar aqui, deixa eu ver o Fekir, mano. É uma cartinha bem interessante do Fekir. Tem também o Deliali, também é bom, mas eu vou de Fekir. Aqui pode aparecer o De Bruini, tá? Mais conhecido como De Bruninho. De Bruninho Tots, apareça, por favor. Não, 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 não temos o De Bruninho Tots. Vamos pegar aqui, então. Camavinga, vai ser mesmo. Outro meio campo central. Vamos lá, vamos ver se o Donnie vai mandar agora o De Bruninho pra gente. Também, sem Tots. Vou pegar o Gendolzi. Esse cara sempre quando aparece ele brilha, mano. Seja jogando pro meu time ou jogando aí pro time adversário. Ele tem cinco de fintas, né? Gendolzi aí, aniversário é maravilhoso. Ah, não. Primeiro zagueiro não foi bom. Peguei o Ibanez. O Ibanez. E agora o segundo zagueiro poderia vir aí. Uh, que coisa mais linda. Mas foi muito lindo. Mais do que eu esperava. Temos Varane Tots, tá? Varane Tots. Só que é o Moments. Não é o Tots mesmo. É o Moments. Tem também o Rubem Dias. Olha isso, gente. Esse Rubem Dias aqui eu sempre achei apelão, tá? Também tem esse cara aqui, ó. Que é Tots. Mas aí ele ficou um pouquinho mais abaixo. E o Gavardial é brabíssimo também. Até o Tapsoba também. Excelente zagueiro. Né? Excelentes cartas. Mas olha só. O Rubem Dias, que eu sempre achei monstro. Essa cartinha dele aqui, fantasia. Tem 85 de ritmo. Aí o Varane tem 90. Ele tem 94 de defesa. O Varane tem 95. Ele tem 94 de físico. O Varane tem 93. Cara, que duelo absurdo esses dois zagueiros. Os dois juntos ia ser coisa linda. Quem sabe a gente consegue o Rubem Dias no banco. E agora, na lateral esquerda, temos o Gillers. Gillers. Não sei como fala o nome do homem, mas cara, que cartinha também sensacional, tá? Dedicação alta no ataque, defesa. Joga até de ponto esquerda. Joga no Middlesbrough. Aí na Championship. E olha só, mano. Ele tem um ritmo excelente. Tem um físico bom. Defesa bom. Dedicação alta no defesa, ataque. Vem pra cá, filho. Vem pra cá. Olha, tá chovendo Tots. Eu tô gostando. Chuva de Tots. Manda mais, Vier. Aqui eu vou pegar o Traoré, mas depois a gente vai tirar ele daqui. E agora temos o goleiro. É, não temos ninguém. Aqui não temos ninguém. Vou botar o Armani, mas também vamos tirar ele daqui. Olha, o nosso time aqui a gente teria que mudar. O goleiro, tá? Zagueiro e lateral. Três posições. O resto daria pra encarar. O resto já tá bonzinho. O resto tá bonzinho. Vambora. Goleiro reserva já, ó. Boa. Vamos botar o Lafonte aqui pra jogar. Agora precisamos de um zagueiro, um lateral e direito. Bora, Doni. Ajuda. Ajuda, Doni. Não, Doni. Não é assim. Vou botar o Duny Fritz, que eu gosto dele. Confio nele. Aí eu preciso de outro lateral, cara. Zagueiro, Doni. Hum, Doni sacaneou. Então a gente se deu mal na zaga e também na lateral e direito. Não ficou bom isso aqui, cara. E agora pra aparecer zagueiro lateral não é garantido. Ó, por exemplo. Aqui descartável também. Por enquanto, banco de reserva tirando o goleiro só decepção. Opa. Aqui deu uma pequena melhoradinha, mas não foi tudo isso também. Vou pegar aqui. O McAllister da Argentina. E aí? Manda Tots. Manda cartinhas. Melhor. Uh. Nossa. Aí, cara. Eita. As quebrou ninguém agora aqui. Me quebrou, né? Mandou o Bergwin. Que cartinha doida, né? Um Tots aí. Lá do campeonato francês. Ele joga também de ponta direita. Interessante. Eu acho que eu vou escolher ele. Tá? Tem também o Benzema. O Benzema sempre aparece. Eu sempre pego. Vocês estão ligados? Eu adoro o Benzema. Mas eu vou testar esse Bergwin. E a gente vai fazer o seguinte. Ele vai entrar na posição do Beckham. Tá? Porque ele faz a ponta direita também. E o Beckham vai fazer a meiuca central pra gente. Porque o Beckham também joga de meio campo central. Se liga. Então, ali vai ser Beckham. Ninguém não usi. E fake. E a gente segue aqui na esperança de aparecer um zagueiro lateral direito. Rapaz do céu. O Beckham. Mano, o Beckham quer vir pro time de qualquer forma. Ele tá assim. Me escolhe, Lucas. Por favor. Mas, cara. Eu quero testar aqueles caras lá do ataque, né? Ele joga de meio campo fancy. Putz. É. Pegamos. Não aguentei. E tinha um lateral direito que eu fiquei de olho ali. Mas não aguentei. E aí o fake vai pro banco. A gente já deu uma melhoradinha aqui na nossa meiuca. O entrosamento agora também foi pro espaço. Mas faz parte. Faz parte. Cara, é torcer. Uh. O lateral direito voltou. Aí, boa. Eu peguei nem ele com o cu ali que é apelão. Pronto. Cara, é um zagueiro. Tem que aparecer um zagueirão agora, mano. Sério. Tem que aparecer um zagueiro aqui pra gente. Apareceu. Caramba. Que sorte. Bastone. Não é dos melhores, comparando com o que a gente tem agora, né? Mas tá bom. E o entrosamento caiu ainda mais. Mas de boa. Vamos embora. O que aparecer agora pra gente é lucro. Essa é a verdade. Temos o Ferran Torres. Tem até o Emerson Royal. Mas vou pegar o Ferran Torres. Eu queria mais um Tots, tá? Só mais um Tots, Tony. E aí eu não peço mais nada pra você. Mandou Messi. Mandou Benzema. Não vou pegar nenhum dos dois, não. Vou pegar aqui o Cole. E pra fechar, a finaleira deu ruim, mas não tem problema. Porque a gente tem bastante Tots aqui pra testar o time. E eu gostei do time, mano. Varane, Harry Kane, o Bergwin. E também temos aqui esse amigo aqui, o Gilês. Vou chamar ele de Gilês, tá? Se for outra pronúncia, você bota no comentário aí. O treinador vai ser esse treinador aí, escocês, da Premier League, de dois pontinhos. Foi o único que ajudou em troçamento. E tá aí. Vamos testar Harry Kane e Varane. Principalmente Harry Kane e Varane aí. E também o Gilês. Vamos ver qual vai ser. O time ficou legal. O time ficou legal. Vamos lá, rapazada. Nem vi o time do cara. O Bergwin. Já deu pra cima aqui. Tá. Porque eu me perdendo na bola, eu viajei. Boa roubada. Boa jogada. Ai, toquei errado. Boa jogada. Ai, Bergkamp. Cara, ele tá com o Sanches. O pior é que eu acho que é o Sanches Tots. Aí é incomodação, porque o Sanches Tots é a pela mão. Boa roubada. Boa jogada. Jogadaça. Que isso, mano? Fiquei até olhando o perdimento ali, esperando. Vai dar impedido. Deu não. 1 a 0. Vai estar jogado ali. O Passos acho que foi do Bergkamp. Cabeça no lugar. A bola do chão. Ih, rapaz. Essa bola não podia ter passado ali. Não deu tempo de ser feliz por muito tempo, não. Nem fez sentido a minha frase, mas enfim. Boa jogada. E o time vai para o ataque. Cruzamento. Cabeçada, não. Não pode perder. Não pode perder, mano. Chegamos bem. Boa jogada de novo. Bergkamp se mandou. Ai, errei, mano. Errei. Entreguei agora. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Harry Kane. Não. O jogado foi boa. Olha o Pelézinho. Botou na frente. Ah, não. O goleiro aceitou muito fácil, mano. Pior que a gente está melhor na partida. A partida está pegada. Os dois times estão bem. A gente está na frente, assim, jogando um pouquinho melhor. Mas no placar, 2x1 para eles. Por enquanto, o Harry Kane está meio nulo aqui na defesa do cara. Vamos lá. Segundo tempo, rapaziada. Teve que conseguir marcar mais um golzinho para empatar isso aqui. A gente estava melhor na partida. Ele começou a tocar mais a bola agora. Tem que cuidar aqui. Está tocando fácil. Está tocando fácil. Boa. Boa recuperação do Beckham. Boa, Beckham. Mandou bem. Ah, o passe mais fácil o time erra, cara. Não pode errar o passe assim, pô. Boa jogada. Beckham. Ah, golaço. Boa. Nossa, mas o Vini Jr. mandou muito. Vini Jr. mandou muito. Boa jogada. Harry Kane. Ai, mano. Passa ela no Beckham passando lá sozinho. O Beckham estava passando sozinho lá, velho. Boa jogada. Harry Kane. Ele não pode perder, mano. O jogo já está no fim. Pode ser a última chance para o desempate. Não. Nossa senhora. O de gole. Olha só o desempate. Não, 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 não. Mano, quem não faz, leva, né? Perdemos aquele gol lá. Que foi impressionante. Agora tomamos um gol no finalzinho, cara. Ah, não, velho. Já era, já era. Final de jogo triste dessa vez, cara. Mano, foi um jogo muito pegado. Foi bem equilibrado. Mas a gente perdeu aquele golzinho lá que faria diferença. Porque se ele marcasse esse no final, a gente sairia com 3x3 da prorrogação. A gente deu um chute a mais, mano. Olha como foi pegado esse jogo, velho. Foi muito pegado o jogão. Harry Kane não conseguiu brilhar, né? Quem brilhou mais ali pra mim foi o Varane, né? Foi, jogou muito bem dos totes. O lateral esquerdo também, mas o Kane não conseguiu. Kane ficou meio preso na marcação. As outras marcações estavam boas também. Mas infelizmente, quem não faz, toma. É isso, rapaziada. Vamos continuar aí jogando. Caçando os totes. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.